Os policiais do Rio de Janeiro deverão manter o uso de câmeras e equipamentos de GPS nas fardas, além de gravação em áudio e vídeo em viaturas do Estado. A determinação é do ministro do STF, Edson Fachin. A reportagem é de Daniela Ramalho. A decisão deverá ser cumprida por todas as unidades policiais do Rio de Janeiro, incluindo BOP e CORE, com prioridade para as operações realizadas em favelas. O relator, ministro Edson Fachin, manteve a decisão que determinou o estabelecimento imediato de um cronograma para que as câmeras corporais e os equipamentos de gravação nas viaturas sejam instalados, rejeitando, assim, os argumentos apresentados pelo Estado do Rio na arguição de descumprimento de preceito fundamental, contrário à medida por meio de agravo regimental. O argumento do Estado do Rio era que a instalação das câmeras colocaria os profissionais em risco e que atrapalharia as ações de inteligência, comprometendo o modus operandi das atuações. A determinação do ministro Edson Fachin é que todas as operações no Rio de Janeiro sejam claras e que o Estado mantenha na página da internet as medidas tomadas para o cumprimento das deliberações colegiadas do STF. Tanto o Ministério Público quanto o Supremo concluíram que o processo de implantação das câmeras deve ser fiscalizado e acompanhado de forma permanente. O prazo para adotar as medidas é de 30 dias a contar da data da publicação que foi ontem. O Estado do Rio deverá adotar todas as providências técnicas para garantir o acesso adequado em situações de investigação em andamento, bem como o envio imediato das informações relevantes para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, é importante disponibilizar regularmente essas informações à Defensoria Pública do Estado e garantir que as vítimas envolvidas e familiares tenham acesso efetivo às informações por meio de seus representantes legais. Legenda Adriana Zanotto